O que é o Espiritismo Experimental? Porque nós temos três influências importantes, o Espírito, o Médium e o Meio. E o Espírito são aqueles Espíritos, as almas humanas que se encontram no mundo espiritual que querem se comunicar. Cada um deles tem seu nível de conhecimento, seu nível de entendimento. O Médium, com todo o seu cabedal de culturas desta vida e das anteriores, mais as suas possibilidades fisiopsíquicas, que são possibilidades físicas e possibilidades psíquicas. Tem que ter as duas possibilidades para que a mediunidade desenvolva-se de uma forma mais plena, de uma forma mais natural. Com relação à mediunidade, existem várias teorias a respeito de que ela é já natural de berço, outros que ela pode ser desenvolvida e aí vai uma infinidade de situações. E fazendo algumas pesquisas, fazendo alguns estudos, nós vimos que ela pode ser desenvolvida. Sim, pode. Mas, dentro dos princípios kardecistas, ela pode ser desenvolvida com a orientação dos Espíritos e não forçada a ser desenvolvida. Isso é importante que a gente entenda. Bom, e o Meio? Se o Médium está em um local onde não existe muita afinidade com a doutrina espírita, se as pessoas ali não têm muito gosto com a doutrina espírita, vai existir, logicamente, uma barreira, uma dificuldade. Se ele está em um local onde já tem mais predisposição para o Espiritismo, ele vai ter mais facilidade. Mas os Espíritos sempre têm recursos para colocar determinadas barreiras. Mas tudo a gente sabe que existe um limite. Porque, muitas das vezes, a comunicação, para se processar, ela vai ter que passar pelo crivo dos conceitos psíquicos do Médium. E como a nossa mente é uma interferência do que nós sentimos, do que nós pensamos, mas todas as mentes que estão ao nosso redor, as coisas ficam mais difíceis, se nós estamos no meio onde as pessoas não aceitam a doutrina, não aceitam as comunicações. Se nós estamos no meio onde as pessoas aceitam, entendem, querem entender, querem aceitar, quanto mais mentes estiverem para essa predisposição, mais fácil serão as comunicações. Mas isso, por si só, não é uma barreira. Isso é um agente limitador, mas não é um agente bloqueador. Mas, para o Médium fazer as suas comunicações, receber as suas comunicações e fazer o seu trabalho, ele deve estar num local de recolhimento. Um local apropriado para que aquele trabalho seja feito de uma forma mais condizente possíveis, com a sua necessidade evolutiva, com a sua predisposição a crescer em informações e a... de acordo com as suas condições fisio-psíquicas e do meio ambiente também, que vai ser muito importante. Portanto, Kardec recomenda que a doutrina não deve ser exposta a praças públicas ou aos jogos, porque os espíritos não gostam muito disso. Ele deixou assim. E hoje nós temos a informação que, nesse momento, pode ocorrer determinadas interferências que a espiritualidade prefere deixar para nós que não é bom. E quando eles falam que não é bom, a gente tem que acatar e entender que tudo deve ser tido e observado com muita cautela quando se trata em comunicação espiritual e com muita responsabilidade. Porque, muitas das vezes, aquela pessoa que está lá, naquele ambiente, que vai receber, que vai ver, que vai estar olhando aqueles fatos, aquilo não vai ser muito instrutivo para ela. Pode até mais causar mais medo do que benefício. Portanto, tudo que nós vamos fazer em termos de doutrina, temos que ter alguns cuidados básicos para que as coisas aconteçam naturalmente. Primeiro, o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Todos os espíritos, todos os espíritos que cercam o médium, o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, nós estamos sempre cercados por espíritos. Ponto. Esses espíritos podem ser bons, esses espíritos podem ser ruins. E essa diferença, isso que vai fazer a grande diferença das pessoas saberem vivenciar aquilo que se predispõe a fazer. Como nós queremos trabalhar dentro dos princípios da doutrina espírita? Como nós queremos realizar o nosso trabalho no bem? Como nós queremos fazer o possível para que o bem seja realizado sempre? À medida que a gente vai procurando se interar dessas informações, a gente vai buscando sintonizar com os espíritos bons, a gente vai procurando sintonizar com aqueles espíritos que nos orientam o caminho, que nos dá as grandes oportunidades de realizarmos um trabalho edificante. Portanto, todos nós, aqui na Terra, quando estamos caminhando, precisamos entender que a vida física e a vida espiritual, elas são contínuas. É uma continuidade. Você saiu de uma vida material, desencarnou, foi para o plano espiritual, tal qual você desencarnou. No plano espiritual, você fez alguns progressos, aí você volta para o corpo físico, com o somatório do que você foi na encarnação anterior, mais o que você aprendeu no mundo espiritual, aí você começa uma nova caminhada. E à medida que você vai sintonizando com o bem, você vai se desligando de quem você foi para formar quem você será nos futuros que te esperam. A gente fala nos futuros porque tem o futuro dessa existência e o futuro no plano espiritual, mas o futuro da próxima existência. Então, todos esses três futuros estão juntos, interligados, de acordo com a nossa conduta ética e moral, com a nossa postura mental. Nós vamos criar, nós vamos plasmar para a nossa próxima existência. Portanto, devemos desenvolver uma grande compaixão pelos que erram, pelos que sofrem, por aqueles que passam as maiores dificuldades por terem riqueza demais e não fazer o bem, ou por aqueles que passam muitas dificuldades por estarem na extrema miséria. À medida que a gente desenvolve essa compaixão, esse sentimento de amor por aqueles que estão em situações extremas, a gente já começa a nos preparar para estarmos em uma melhor condição na vida próxima e também para receber melhores mensagens. Tenhamos, pois, sempre em mente, a necessidade da compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em situações difíceis. Não podem os Espíritos superiores triunfar da má vontade do Espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que os cercam? Podem, quanto julgam conveniente. Isso aqui é o seguinte, se os Espíritos, o Espírito superior precisa do médium, ele pode criar um mecanismo de afastar todos aqueles Espíritos levianos, falsos, hipócritas que estejam em torno do médium, de modo de médium preguiçoso, de má vontade de fazer os trabalhos. Ele pode injetar sua força, sua força de vontade, sua disposição, os seus conhecimentos ali naquele médium para passar as mensagens ou para fazer aquele médium produzir alguma coisa que ele precisa. Podemos, podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos, os Espíritos mais elevados se comunicam, às vezes, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas, então, eles se conservam completamente estranho ao fato. Aqui, a gente precisa de entender que sempre vai existir a mensagem superior. E como coloca estes, o médium e o meio, mas, então, estes se conservam completamente estranho ao fato. Se está estes, quem está mais próximo, então, é o médium e o meio. Quantas vezes a gente vê as pessoas, às vezes, fazendo um discurso que você sabe que ele não está sentindo aquilo que ele está falando. Ele está falando aquilo ali, mas ele está sentindo outra coisa. A gente capta isso na forma da pessoa falar, na forma da pessoa se expressar. E quando a pessoa fala que ela vivencia aquilo que ela fala, aí as coisas mudam completamente de situação, de uma nação energética dali muda completamente. Portanto, os Espíritos superiores, eles podem chegar num meio onde as pessoas não entendam bem aquilo que se quer, que ele quer passar, ou, às vezes, até entendem, mas, como não é interessante para eles, eles fazem de conta que não entendeu. No livro Iniciação à Viaja Astral, o Miramês relata vários casos assim, quando os Espíritos chegam em determinadas igrejas protestantes e induzem o pastor a falar de uma forma muito inspirada e ele percebe que ele foi longe demais, que ele falou algumas coisas que ele não poderia falar, que a comunidade pode não gostar dele ter falado aquilo ali. Então, ele sabe o que ele falou, ele entende o que ele falou, coisas importantes, mas ele está amarrado a um conceito do meio, onde ele está, que ele se sente incomodado por ter se expressado daquela forma. Portanto, os Espíritos vão lá e dão um recado, mas nem todos param para pensar naquela situação ou param para pensar de forma negativa e não positiva, como deveriam pensar. O fanatismo religioso é um problema muito sério. Aliás, não é só o fanatismo religioso, o fanatismo em tudo que se vem a fazer. Nós temos que estar sempre refletindo em como estamos agindo, como estamos interagindo com as informações que recebemos para nós colocarmos na balança aquilo que podemos dizer. isso aqui é verdade ou aquilo que nós podemos dizer, isso aqui é uma verdade. Sempre é importante fazermos essa diferenciação. Criar fanatismo. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós estamos linkados à vida passada, tanto como Espírito, quanto como encarnado, e estamos nos linkando com a vida futura, tanto como Espírito, como como encarnado. Se nós não nos prepararmos para sermos mais moderados nos assuntos mais contundentes, a gente chega lá na frente, preso a conceitos que às vezes não são úteis mais, mas a gente não vai se libertar daquilo ali. Isso é complexo. Mais para frente, a gente vai abordar mais vezes esses assuntos. Vamos fazer palestras mais específicas, mas a gente tem que terminar as obras da codificação. São cinco livros, e a gente ainda está no livro dos médiuns. Os Espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias às reuniões fúteis. Os Espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Mas vocês acham que dentro dos congressos nacionais de qualquer país não vai existir Espírito superior mesmo sabendo que eles não vão ser acatados ali dentro? Lógico que eles vão. Eles não podem nos deixar à mercê das trevas, mesmo sabendo que eles não vão ser bem recebidos ali. Não vai ter campo de percepção para eles. Mas eles vão para tentar fazer algum tipo de proteção. Nos meios poucos instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente, vamos. Ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontraremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Bom, dentro de um laboratório de uma faculdade, que tipo de Espírito vai estar lá? Então, nós precisamos saber como nós estamos portando se nós estivermos dentro de um laboratório de uma faculdade. Se nós estivermos dentro de um congresso, de um país, qual tipo de sentimento nós vamos estar ali? Para que tipo de Espírito nós vamos atrair ou que tipo de Espírito nós vamos repulsar dali? Portanto, cada lugar que nós, como Espíritos, estivermos, mesmo que não formos exercer a mediunidade, temos que saber que poderemos ser instrumentos bons ou maus. Depende daquilo que a gente sente, pensa e faz. Então, nós temos que procurar saber como que nós estaremos nos portando dentro dessas situações. Se a gente vai falar para um público que vai reagir com ironia, já sabemos que os Espíritos superiores não quererão estar ali. a menos que eles tenham por missão lançar ali alguma semente do bem para aqueles Espíritos, mesmo que sejam hipócritas, mesmo que sejam irônicos, debochados, comecem a pensar nas consequências de sua vida. Portanto, dentro dos laboratórios, das faculdades, dentro das salas de aulas das faculdades, por mais que não exista predisposição a ter fé em Deus, que infelizmente as pessoas começam a se instruir, eles começam a se afastar de Deus, com raras exceções, os Espíritos superiores têm uma certa dificuldade, mas não quer dizer que eles vão deixar aquelas pessoas ao léu. Mas, para uma reunião mediúnica, eles irão procurar pessoas que tenham predisposição a fazer o bem, que tenham predisposição a agir com a forma mais séria, mais idônea. Em tais meios, é necessário ser falha aos ouvidos e aos olhos. Esse papel dos Espíritos batedores e zombeteiros convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos Espíritos menos instruídos e menos adiantados. Bom, como a gente já fez várias indagações e várias reflexões importantes, não estão erradas, aqui ele está mostrando para a gente uma outra versão, um outro lado importante que a gente também tem que observar. Nos meios irônicos, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse papel dos Espíritos batedores e zombeteiros. Esse o papel dos Espíritos batedores e zombeteiros. Então, se as pessoas querem brincar, vai ter aqueles Espíritos daquela forma. Podem até estar sendo monitorados, e normalmente estão, por Espíritos superiores. Convém que aqueles que se orgulham de sua ciência sejam humilhados pelos Espíritos menos instruídos e menos adiantados. Portanto, às vezes, a gente vê pessoas com grande conhecimento, assim, estudando, fazendo, envolvidos em pesquisas, indo por caminhos que a gente fala assim, meu Deus, será que ele não se tocou ainda que está no caminho errado? Será que ele não se toca que está tomando uma atitude muito equivocada? e, às vezes, as pessoas seguem por determinados protocolos, cumprem determinados protocolos. Por mais que sejam instruídos, por mais que nós queiramos passar para eles determinadas informações, ele acha que só dele está certa. Na área da saúde, isso é muito comum. Só a opinião dele está certa, nenhuma outra. Está aqui. se ele quer achar que só ele tem todo o conhecimento, cai na mão de espíritos menos instruídos, menos adiantados. Portanto, nós temos que estar sempre atentos como nós nos portamos diante de determinados fatos, determinadas situações e nós temos que estar sempre dispostos a aprender. seja qual ciência você quiser estudar, administração, física, homeopatia, que são aquelas que têm trazido grandes inovações para a humanidade, eletrônica, que é outra que tem saltos maravilhosos de conquistas tecnológicas. Nós temos que procurar, observar com atenção. E às vezes as pessoas pensam assim, mas por que que você tem essa informação, que João tem essa informação e José não tem? E fica achando que José tem que ter aquela informação porque José tem mais títulos, mas João é mais dedicado. Ele não teve oportunidade de ter os títulos, mas ele é mais dedicado do que José. Os nomes, a gente cita aqui apenas por exemplo, que são nomes bastante comuns. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. quem é mais dedicado àquilo que os Espíritos superiores querem? Aos Espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não. Algumas vezes é permitido assistir a elas a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados. mas conservam-se silenciosos como estovados numa assembleia de grande de gente ponderada. Nós temos que sempre entender esse detalhe que a força magnética dos Espíritos superiores influenciam muito na forma com que vai comportar aquela reunião. Lógico que eles não podem fazer mágica, mas vai ter sempre uma condição de moderação. Portanto, nas reuniões sérias, quando se predispõe a fazer o trabalho mediúnico sério, sempre tem limites para que determinados Espíritos não adentrem ali, não possam entrar ali e aqueles que adentrarem serão atendidos dentro de uma ordem muito bem delimitada por parte daqueles Espíritos que trabalham naquela reunião. Todos nós precisamos ter consciência de como estamos nos portando onde quer que estejamos. O sentimento mais elevado, o sentimento de compaixão pelos que erram, pelos que caem, tem que predominar sempre. E as pessoas às vezes tentam condenar do ponto de vista deles aquilo que eles não dão conta nem de entender. Então, antes de nós condenarmos, precisamos aprender a entender, a termos compaixão, porque isso é que vai fazer com que a gente nos elevemos na condição de Espíritos mais equilibrados, mais preparados para as realizações da paz, do amor e da fraternidade dentro do nosso coração. Tenha compaixão dos que sofrem. Tenha compaixão daqueles que caem no lodassal de qualquer uma das iniquidades humanas. É uma das formas de você crescer e se aproximar de Deus. se nós só vamos atingir a perfeição como soubermos compreender as dificuldades de cada um e sabermos que nós temos um limite para ajudar. Nós temos um limite para realizar o bem e quando começarmos a fazer de boa mente as realizações desse bem, então esses pobres espíritos que caem nos seus processos mais loucos do processo evolutivo, das obsessões mais cruéis, das fascinações ou até mesmo caem por necessidade econômica de manter a vida, quanto mais nós aprendermos a termos compaixão por eles, mais simpatia dos bons espíritos atrairemos. E isso fará a grande diferença para o nosso processo evolutivo quando chegarmos no plano espiritual porque chegando lá nós seremos aqueles que já compreendemos que muitos espíritos sofrem porque caíram e se eles caíram estendamos as mãos para que eles possam se erguer que sejamos instrumentos daqueles que queiram se erguer onde queremos estar onde estivermos então se nós tivermos uma assembleia de pessoas que querem debochar e zombar sejamos sóbrios mantenhamos a serenidade citamos uma assembleia onde as pessoas assembleia ou seja grupo de pessoas onde as pessoas se sentem donas da verdade saibamos ouvi-los e dar nossas opiniões ponderadas sem discussão porque aí nós os induziremos a pensar e um dia eles estarão prontos e dispostos a serem partícipes a serem construtores dos trabalhos edificantes do bem fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível eles povoam um espaço temo-los incessantemente em todos em torno de nós ao nosso lado vendo-nos observando-nos intervindo em nossas reuniões seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos onde quer que estejamos estaremos sempre rodeados de espíritos onde quer que estejamos estaremos sempre amparados por bons espíritos e assediados por maus espíritos portanto como nós desenvolvemos os nossos sentimentos da forma com que nós conseguimos olhar para os que sofrem ou por aqueles que pensam que estão gozando a vida quanto mais sentimento de compaixão e amor nos colocarmos nesse sentimento mais úteis nós nos tornaremos a espiritualidade superior que nesse momento quanto emanarmos bons sentimentos eles operarão com essas energias que emanamos para tratar os espíritos e hoje o mundo espiritual já entende que ele tem quatro opções reencarnar em condição degradante como aquelas crianças que reencarnam com paralisia cerebral ou semelhante com alguma limitação física ou psíquica grande segunda reencarnar em um país africano para aprender leis de crescimento espiritual jamais esquecidas que se tornarão inesquecíveis para ele para sempre aprender a seguir Jesus e aí será designado para ele o lugar mais apropriado ao seu crescimento espiritual ou o degredo ir para planetas inferiores à medida que esses espíritos entendam essas quatro posições esses quatro posicionamentos nós entenderemos ou melhor nós começaremos irradiar quando nós médiums entendemos esses quatro posicionamentos e começamos irradiar esses posicionamentos vamos corrigir o que a gente estava falando vamos começar a irradiar esse posicionamento que é o posicionamento que a maioria dos espíritos que orienta os trabalhos espíritas hoje trazem os espíritos que nos acediam eles começarão saber o que eles tem que evitar a fazer eles saberão o que eles deverão seguir e o que eles deverão intervir e construir porque cada um de nós muitas das vezes estamos construindo a nossa própria desdita somos artífices da nossa mortalidade somos aqueles que estaremos construindo amanhã somos aqueles que estaremos plantando a semente do bem ou do mal onde quer que estejamos e devemos assim procurar fazermos o melhor possível para o nosso crescimento íntimo para a nossa valorização interior nós temos internamente muitos problemas a serem retratados a serem retrabalhados naturalmente e à medida que tomamos conhecimento e consciência de como nós estamos nos portando o que nós estamos sentindo e como estará nossa próxima existência nós mudaremos para passar num concurso você não senta na cadeira estuda desesperadamente porque você tem que melhorar sua condição de vida pense numa coisa muito mais importante que a condição espiritual dedique-se a ela a faculdade mediúnica em nada flui influi para isto ela mais não é do que um meio de comunicação então ser médium ou não não é o que vai fazer você atrair ou repulsar espíritos ela é simplesmente um meio de comunicação o que você sente pensa fala e faz e come o que você come interfere na sua vibração espiritual e muito a epigenética está mostrando isso porque o que você come vai gerar sentimentos e pensamentos que vão te intoxicar mais espiritualmente ou menos espiritualmente vide o estudo que nós temos sobre o bióforo gelso tracinho bióforo você vai encontrar aí no youtube ou no nosso site que está ali o cardequespiritismo.com.br você vai lá vai em André Luiz aí tem todos como esse bióforo é um texto do André Luiz vai estar lá a palestra no link em cima que está lá André Luiz nós vamos fazer um tutorial também do site para facilitar seus estudos a sua pesquisa lá no site que tem muita informação portanto é importante que nós saibamos que sermos médiums significa que temos uma responsabilidade a mais porque nós já nessas nessas comunicações nós vamos encontrar com situações com espíritos que necessitam da nossa ajuda e eles sabem que nós podemos ajudá-los em todos os locais que você tiver que perceber que a vibração não está muito condizente com o que você precisa e quer faça uma oração de acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com nosso próprio espírito conforme a este graduado ou degradado gente uma coisa é muito importante que a gente entenda quando nós estamos trabalhando no bem nós vamos estar cercados daqueles que se afinizam conosco então a maioria dos brasileiros viveu em Roma viveu no Egito viveu na Grécia viveu em Israel ou seja nós somos espíritos que vamos migrando de civilização em civilização portanto estamos aqui acolhemos todos que vêm de fora porque reencontramos amigos coisa que em outros países não é tão assim e os brasileiros eles provocam as mais diferentes reações onde chegam na maioria das vezes as pessoas gostam dos brasileiros mas como as mídias mostram os brasileiros de uma forma muito equivocada muito pejorativa alguns ficam receosos com os brasileiros bom mas como nós somos um povo que não esquentamos muita cabeça com aquilo que falam mal de nós nós gostamos de conquistar amizades nós sempre tratamos bem aqueles que são estranhos estrangeiros que chegam no nosso país ou procuramos conversar fazer amizade com onde nós estivermos e as vezes somos bem acolhidos nesse sentido nesse sentido mas o que eu quero mostrar falando dessa viagem que nós fazemos por vários países antes de virmos encarnar no Brasil que nós não tivemos uma ou duas encarnações tivemos centenas então nós temos espíritos superiores que nos protegem espíritos em condições inferiores que pedem por favor me ajudem mas ele pede ajuda de uma forma que ele entende que ele pede ajuda então ele fala assim vamos tomar uma cervejinha vamos para uma festa vamos fazer isso vamos fazer aquilo porque é a forma dele pedir ajuda porque ele vai o orgulho dele não vai falar me ajude pelo amor de Deus que eu estou sofrendo ele venha para o meu time continue aqui junto comigo eu te quero é aqui mas você tem a responsabilidade de se evangelizar estender a mão e trazê-lo elevar esse espírito fazer com que ele se eleve que ele cresça para Deus isso é o que nós devemos procurar fazer saber que nós temos responsabilidade de sintonizar com o bem para pensarmos melhor para sentirmos melhor para fazermos melhor e sabermos que muitas das vezes estaremos sintonizando com aqueles que estão lá embaixo para mostrar mostrar a eles um novo caminho o caminho da luz do bem do amor da fraternidade compete a cada um de nós o caminho que vamos trilhar daquilo que vamos fazer aquilo que vamos realizar consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes no plano espiritual tem mais ou menos nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados e no plano espiritual é 4 vezes isso 7 vezes 4 28 lá tem 28 bilhões então faz um total de 8,7,15 perdão 8,7 8,8 16,8,7 é 8,7,15 a temática está ruim 8,7,15 então dá 35 bilhões de espíritos na terra desses 35 bilhões sendo que 28 bilhões estão no plano espiritual um terço são espíritos bons contando ali os que são superiores os que são esclarecidos os que são sábios um terço são bons dois terços lá embaixo um terço de 7 bilhões isso dos espíritos dos que estão encarnados as coisas vão ficar um pouco diferente deve ter aí uns 10 a 15% no máximo 20% de bons 7 vezes 2,14 1 bilhão em 400 1 bilhão e meio de espíritos são bons 5 bilhões e meio são espíritos que não tem às vezes nem consciência da vida espiritual da responsabilidade de estar encarnado não tem consciência da mesma forma vamos fazer a conta de 30 bilhões de espíritos para 28 para facilitar nossa conta 10 bilhões de espíritos são aqueles que já começam a despertar para o bem a entender que existe uma possibilidade do bem saber que está na vida espiritual e estou sendo muito otimista para falar que um terço de 10 bilhões de espíritos estão assim e 20 bilhões estão aí porque daí vier não tem consciência eles tomam atitudes grotescas estão presos nas sombras nas trevas no abismo caminho entre os homens babando de ódio de uns e de outros então esses 20 bilhões de espíritos dão muito trabalho para esses 10 bilhões só que na realidade não são 10 bilhões de bons são aí uns 3 bilhões 7 bi estão em transição para começarem a perceber a bondade isso é tudo um número didático da gente para a gente entender lógico que nós não temos condições de fazer uma afirmativa de números os números só para a gente entender que a grande maioria dos espíritos que temos na terra hoje ainda não compreendem na maioria das vezes sequer que existe uma vida espiritual mesmo estando no mundo espiritual alguns acham que podem enfrentar Deus e eles falam assim tem 7 mil anos que eu estou aqui nas trevas mas não me dobram a Deus Jesus se eu pudesse eu crucificaria ele de novo eles pensam assim nós não temos que odiá-los por isso pelo contrário nós temos que aprender a amá-los porque quando irradiarmos amor por esses pobres irmãos eles começarão a receber a luz e crescerem para o bem portanto nós temos uma mentalização no youtube para os espíritos das trevas já os tracinho mentalização tracinho PL vai vir todas as mentalizações são mais de 80 agora se você colocar já os tracinho espírito das trevas aí vai aparecer lá a mentalização por eles façam lá procure irradiar bons pensamentos para esses nossos irmãos necessitados de luz de amor e de fraternidade é isso que o mundo carece é assim que o mundo vai ser impulsionado as grandes realizações se tomarmos cada povo em particular poderemos pelo caráter dominante dos seus habitantes pelas suas preocupações seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários dizer que dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúne no seio dele cuidado não pense que no Brasil só tem corrupto uma pesquisa feita os dois países mais corruptos no mundo vocês procuram lá no google país mais corrupto do mundo vocês vão descobrir que não é o Brasil então nós temos que ter esse cuidado para não ficar taxando o brasileiro de corrupto porque nós não somos se nós a criminalidade no Brasil é de 1% da população de 1 a 1,5% da população estão envolvidos com alguma coisa da criminalidade pelo menos até 2016 quando foi feita a pesquisa e depois 3% tem algum tipo de envolvimento com a polícia são vítimas de roubo cometem uma briga cometem uma desavença então dá 3% então quer dizer que 97% do brasileiro não comete crime 97% do brasileiro são pessoas honestas então vamos parar com isso de nos condenar por coisas que a gente não faz e muito menos condenar os políticos porque na maioria deles eles não são desonestos o problema é o que nós emitimos para eles que complica a vida deles e a nossa que tipo de povo tem em cada país vamos observar o comportamento deles isso que ele está mostrando para a gente e dependendo do tipo de povo que está nesse país nós temos também o tipo de espíritos que estão lá acompanhando eles isso vai fazer a grande diferença para os mundos físico e espiritual é a medida que a gente começa a irradiar bons pensamentos eles começam a entender que eles precisam se modificar partindo desse princípio suponhamos uma reunião de homens levianos inconsequentes ocupados com seus prazeres quais serão os espíritos que preferem que preferentemente os cercarão ele fez a pergunta para nós para nós refletirmos então os seus espíritos os cercam esse tipo de pessoas com esse tipo de vibração característico dessas reuniões nós temos que lembrar que também eles tem aqueles que os amam no plano espiritual superior que estarão irradiando para eles bons pensamentos mesmo aqueles espíritos zombeteiros que escarneiam das leis divinas que estão nas trevas eles tem que os amam estão em planos superiores aguardando o momento que ele tem um lampejo de reflexão e nós encarnados temos a responsabilidade de pelo menos falar ó Jesus acende a luz do teu amor nos antros das trevas para que eles possam despertar para Deus para que eles possam entender que mesmo eles estando nas trevas eles são filhos de Deus ali é um estágio momentâneo do seu aperfeiçoamento espiritual para crescerem até onde Deus permitir à medida que nós aprendermos a emitir esses sentimentos nós não nos preocuparemos mais com que espírito cerca quem nós saberemos que precisamos emitir bons sentimentos bons pensamentos para que lá em qualquer antro de sofrimento tenha a luz do amor brotando naqueles corações não serão de certos de certos espíritos superiores do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar está completando um raciocínio muito lógico as pessoas sempre se reúnem de acordo com a afinidade você vê que as profissões as pessoas procuram casar-se com pessoas mais ou menos do seu nível social do seu nível cultural e da sua mesma profissão nem sempre conseguem e às vezes quando conseguem um pensa de um jeito e outro pensa do outro porque nós estamos na terra é um planeta de provas e expiações muitas das vezes nós estamos no emaranhado de espíritos e um dia um espírito me deu uma explicação muito interessante veja bem José é da cidade X Maria é da cidade Y essas cidades estão mil quilômetros de distância uma da outra José foi criado dentro de uma cultura dentro de um padrão típico da cidade X Maria foi criada dentro da cultura de um padrão típico da cidade Y ambos no passado conviveram juntos e tiveram amigos e também tiveram inimigos depois tiveram outras vidas em outros países em outras regiões em outras situações desencarnaram foram para o mundo espiritual cada um com seus grupos afins e aí reencarnam de novo com seus grupos afins enraizam-se dentro de uma cidade onde tem amigos e inimigos afins se encontram e dentro dos processos evolutivos estava previsto que eles casassem mas agora presta atenção no teatro que vai contar José da cidade X Maria da cidade Y vem mas eles tem grupo de espíritos afins e tem grupo de espíritos desafetos se tem quatro espíritos para cada um já chega a oito dois amigos e dois inimigos por exemplo e aí começa todo o drama um desafiar o outro é a oportunidade de eu me vingar dele é a oportunidade de eu me vingar dela e assim começa é isso que as pessoas pensam é assim que as pessoas agem aí vem os filhos vamos dizer que o casal tem um casal de filho o menino veio da cidade Y de Maria e a menina veio da cidade X de José também vieram com um grupo de espíritos afins que são amigos e inimigos agora antes tinha quatro de cada lado tinha oito espíritos agora tem dezesseis então uma casa com quatro pessoas vai ter dezesseis espíritos nós estamos dando um exemplo didático pode ser muito mais pode ser muito menos então gente é importante não estou dizendo que vocês não possam casar com pessoas de cidades distantes e diferentes diferentes culturas diferentes condições sociais eu estou sempre dando um exemplo estou aqui dando um exemplo didático mesmo que você case com a filha do seu vizinho muitas das vezes você também da mesma forma você vai ter espíritos amigos e espíritos inimigos a diferença é que vocês conviveram mais tempo próximos ali isso não quer dizer que vai viver bem viver bem em uma condição que nós criamos de entendimento de que temos que evangelizar nossos sentimentos corrigir nossa postura mental e corrigir nossa postura emocional e interagirmos como pessoas maduras como pessoas amadurecidas pela vida para construirmos um lar nas bases cristãs portanto se isso estou dando um exemplo de casais agora reuniões que tem pessoas reuniões de trabalho por exemplo reuniões filosóficas reuniões de estudos que tem pessoas de todos os níveis de entendimento de cultura mas eles estão ali dando um propósito comum e tem espíritos antagonistas tem espíritos de todo jeito com quem você vai sintonizar e para você melhorar a sua sintonia quando você cultiva o sentimento de oração o sentimento de amor e de paz isso vai fazer o diferencial todos nós precisamos aprender a construir o nosso futuro nas bases da diplomacia do bom relacionamento dentro do lar dentro do nosso ambiente de trabalho dentro da nossa casa religiosa seja qual religião for para que nós estejamos melhores e assim nós vamos atrair a ajuda e a simpatia dos bons espíritos para nos amparar para nos ajudar assim onde quer que haja uma reunião de homens há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades e com seus defeitos feita a abstração completa de todas as ideias de evocação então naturalmente naqueles ambientes vão ter espíritos da forma que a gente já explicou na base de quatro para cada um dois amigos e dois inimigos para cada um dezesseis espíritos quatro amigos quatro inimigos agora imagine os sentimentos contrários que tem dois são amigos desses dois são amigos daquilo dois simpatizos com esse dois simpatizos com aquele é por isso que tem vários desentendimentos quanto maior a família e em alguns casos maiores os desentendimentos em outros casos famílias grandes convivem todo mundo muito bem está todo mundo convivendo bem mas sempre tem uma ovelha negra dentro de uma família grande e sempre tem ovelha branca aquele que é o destaque sempre vai ter dentro das famílias tem a ovelha negra e tem a ovelha branca a ovelha branca é o suporte é o sustentáculo e a ovelha negra é a dor de cabeça de todo mundo isso é importante para nós entendermos olha como é que bonita a justiça divina a misericórdia divina nos dando oportunidade de procurarmos crescer nos dando oportunidade de procurarmos estabelecer as bases do amor as bases da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir entre nós desenvolvendo o amor em nosso coração e em nosso sentimento admitamos agora que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível por meio de um intérprete isto é por um médium quais serão os que lhes responderão ao chamado aqueles que estiverem mais sintonizados com eles mais afinizados com eles ou quando eles precisam de passar por uma determinada lição receberão determinadas informações determinadas comunicações de espírito que os assustam certa vez um amigo contando que ele estava numa festa num sítio e de repente uma pessoa começa a discutir toma-se de uma fúria estranha e fala assim da outra vez eu botei fogo nessa casa vocês conseguiram apagar se eu botar de novo vocês não apagam não aí ele falou assim por que ela falou desse jeito é uma coisa muito estranha você que acredita nisso você pode me explicar eu falei você já entendeu porque você ficou com medo você viu que essa pessoa não conhecia não sabia que tinha tido um incêndio antes ele falou dessa forma então tinha alguém do mundo espiritual que não estava gostando do que estava acontecendo ali ele falou assim eu fico preocupado é para ficar mesmo então nós precisamos saber qual o objetivo dessa reunião qual o objetivo de nós estarmos nesse ambiente para que determinadas coisas aconteçam quem responderá ao chamado vamos ver evidentemente os que estão rodeados de muito perto à espreita de uma ocasião para se comunicarem resposta bonita né ele está ali só esperando a oportunidade de se comunicar mas como com quem de que forma sendo uma assembleia fútil chamarem um espírito superior este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas bem ponderadas bem equilibradas como um bom pastor que acorde ao chamado de suas ovelhas desgarradas o espírito superior pode ir lá ajudar perfeitamente o espírito superior vai ali contribuir com aquelas pessoas perfeitamente mas como de que forma como será acatado suas palavras e lembre-se as palavras do espírito superior ficam impregnadas nas mentes que o ouvem mesmo que eles não os pratiquem porém desde que não se veja compreendido nem ouvido retira-se como em seu lugar ou faria qualquer um de nós ficando os outros com o campo livre portanto a mediunidade tem que ser bem cuidada bem respeitada saber a influência do meio como ela é saber se aquelas pessoas ali estão dispostas a ouvir saber se aquelas pessoas estão dispostas a construir saber qual o objetivo daquele grupo de pessoas por isso pelos caminhos da vida nós vamos ser conduzidos a vários ambientes a várias condições as várias realizações e precisamos saber nos portar em cada uma delas para atrairmos a proteção dos bons espíritos e sabermos discernir as boas comunicações das ruins onde quer que estejamos vamos ter os nossos protetores o nosso bom anjo nossos bons espíritos amigos nos intuindo mesmo que a distância assim também teremos nossos inimigos tentando influenciar na nossa vida nos colocar em situações difíceis saibamos sintonizar com o bem saibamos buscar a luz porque somos filhos de Deus merecemos o melhor merecemos sermos trabalhadores do bem onde quer que estejamos porque somente assim angariaremos todas as possibilidades de nos juntarmos aos trabalhadores do bem quando deixarmos esse corpo material que a luz divina envolva seu lar envolva sua mente que as bênçãos divinas possam envolver todos os seus familiares todos os nossos familiares e principalmente a nossa nação toda para que a luz divina brilhe em todos esses corações irradiando amor e paz e principalmente muita solidariedade nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro como que as coisas ficam mais delicadas mais complexas e aí nós precisamos aprender a valorizar as nossas oportunidades precisamos aprender a valorizar a nossa vida aprender a valorizar os bons sentimentos para que tudo seja realizado da melhor forma possível ora o coração sobretudo é que atrai os bons espíritos nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas os que porém estão em más condições estes se comuniquem com os que eles são semelhantes os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos o Kardec ele coloca aqui nas comunicações quando o espírito traz vai comunicar como aquele que passa uma mensagem para te esclarecer para te instruir não podemos confundir com aquelas reuniões de esclarecimento que é do médium orientador daquele trabalhador que antes chamava doutrinador hoje é chamado de orientador com aquele espírito que está se manifestando para receber informações para se instruir para saber que tudo tem limite para saber que tudo tem um ponto a ser modificado na sua vida e dentro disso dentro desse conceito dentro desse ponto de vista superior que devemos raciocinar sempre que devemos buscar trabalhar com os nossos melhores sentimentos para que o nosso coração fique mais puro possível elevando a nossa condição moral para que sempre saibamos ajudar aos necessitados não importa que espírito venha se comunicar conosco importa a postura que vamos ter diante desse espírito e aí precisamos aprender a saber agirmos como orientador onde quer que estejamos para isso manter uma sintonia superior pelo hábito da oração hábito de fazer o bem por hábito de cultivar as ideias e ideais do amor da solidariedade em nossas vidas todos nós não importa onde estejamos e como queiramos estar precisamos trabalhar para edificação do bem para edificação do amor e da solidariedade saibamos construir uma manhã de luz para que as luzes sempre nos fortaleçam sempre nos edificam para que a vida sempre prevaleça a verdadeira fonte do amor a verdadeira fonte da paz em nosso coração a vida é para ser vivida com amor a vida é para ser vivida com solidariedade e compaixão porque isso alimenta o espírito com as luzes do bem e nos impulsiona a estarmos em melhor condição na próxima reencarnação a moral nas comunicações espíritas que o Kadek se refere sempre vai trazer o cunho daquilo que nós precisamos nos educar daquilo que nós precisamos orientar ao outro para que todos nós possamos crescer para que todos nós possamos receber as bênçãos divinas e trabalharmos pela paz pela fraternidade e pela luz sermos bons instrumentos do espírito de luz não importa qual vem nos comunicar conosco nós temos que saber agir portanto muitos espíritos tentam nos enganar tentam nos lisonjear até mesmo nos nossos preconceitos mas nós precisamos acima de tudo saber discernir saber falar orientando esclarecendo por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes onde nós estamos que tipo de ambiente nós estamos criando para nós que tipo de ambiente nós estamos vivenciando para estabelecermos as metas para um futuro melhor e mais adiante essas influências entretanto não se exerce como o pretenderam algumas pessoas quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos qual se conhece hoje antes de experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas certo então no início quando estava sendo feita a codificação eles tiveram vários mesmo nos locais onde se brincavam com a mediunidade se brincavam com os efeitos físicos os espíritos superiores iam orientar porque não se conhecia a partir do momento que Kardec materializa os ensinamentos mostra a gravidade da situação mostra-nos que nós deveríamos aprender a conversar com esses espíritos a encarar com seriedade as informações que eles trouxessem para a gente mas acima de tudo discernir e saber também orientar aqueles que tentam nos enganar que tentam trazer informações falsas a partir desse momento que vem para esse esclarecimento as coisas começam a se modificar outros padrões começam a existir para a relação homem espírito espírito homem principalmente através da mediunidade então o meio passa a ser de extrema importância para as realizações da reunião mediunica sérias quando as comunicações concordam com a opinião quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes não é que essa opinião se reflita no espírito do médium como no espelho é que com os assistentes estão espíritos que se lhes são simpáticos para o bem tanto para o mal o que abundam aos seus modos de ver então dentro das comunicações muitas das vezes elas são condizentes com aquilo que as pessoas querem ouvir porque ali está cheio de espíritos que pensam daquele jeito ali está cheio de espíritos que são simpáticos com aquelas pessoas que estão lá se você tentar chegar e colocar uma situação diferente não vão gostar vai chegar para um protestante dentro da igreja protestante para falar de espiritismo vai chegar um protestante dentro de um templo espírita para falar do protestantismo pode até por educação ouvir por alguns minutos mas ambos ficarão muito chateados com aquela intervenção a menos que seja um seminário onde ambos possam falar mas nós temos que ter cuidado nós temos que vigiar para respeitarmos todas as situações e principalmente sabermos onde vamos estar usando a nossa mediunidade porque ali vai ter o tipo de espírito que estará se comunicando conosco e podem ser às vezes tão doentes que impregnam nossa estrutura perispiritual em determinadas toxinas que podem até mesmo lesar o corpo físico além das inconvenientes intervenções prejudiciais que podem ocorrer o ambiente tem que ser preparado e a equipe mediúnica que ali trabalha tem que ser composta de pessoas sérias idôneas e responsáveis prova-o o fato de que se tiveres a força de atrair outros espíritos que não os que vos cercam o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e gerá coisas muito distanciadas das vossas ideias e das vossas convicções entenderam? tive que ler de novo é importante que a gente reflita aquilo duas vezes para dar uma opinião bem incondizante se você está num meio onde os espíritos que estão ali pensam daquela forma você faz uma oração evoca um espírito superior para te ajudar e ele vem ao teu auxílio ele vai passar uma mensagem absolutamente diversa das coisas que estão sendo lindas e às vezes diversas das nossas convicções portanto quem você pediu ajuda virá trará as informações que você precisa e aí você tomará a postura que se faz necessária dentro daquela reunião mas vai ser agradável para todos esse é o problema dentro de uma reunião mediúnica às vezes o espírito fala assim agora mudou o esquema da reunião e tem dirigente que arrepia os cabelos ao invés dele prestar atenção em todos os meandros da história da situação o que o espírito quer o que ele está passando qual a forma que ele está querendo passar para vocês o que mudou na reunião o que vai mudar na reunião então as pessoas não querem entender isso acham que tem que ser do jeito dele do jeito que ele quer e não do jeito que os espíritos querem e Kardec deixa claro nós temos que nos adequar aos nossos mentores elevando-nos moralmente e não querer que eles se adequem a nós os bons espíritos os espíritos superiores nós precisamos nos adequar a eles em resumo as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem mais sentimentos puros e elevados mais desejos sinceros e destruição sem ideias preconcebidas querer instruir querer se melhorar querer se elevar espiritualmente é o que vai fazer com que nós recebamos os bons espíritos para nos ajudar queremos trabalhar na edificação do bem é aquilo que vai fazer com que os bons espíritos nos ajudem os bons espíritos nos amparem e evitarmos as ideias preconcebidas sabemos que muitas coisas podem se modificar e a homogeneidade de sentimento voltado para o bem que o grupo produzir que o grupo tiver vai ser de suma importância para que todos nós venhamos a crescer e a nos beneficiar com a ajuda dos bons espíritos e até mesmo dos espíritos superiores porque faz parte do nosso processo evolutivo procurarmos sempre nos aperfeiçoar sempre nos corrigir e se nós nos acomodamos na nossa forma de agir espiritualmente falando nós estamos começando a estagnar nosso processo evolutivo precisamos repensar precisamos estudar para que possamos realmente sermos aqueles que estamos trabalhando para um progresso estamos trabalhando para progredirmos para melhorarmos e para sermos companheiros de ideias superiores dos nossos amigos espirituais também superiores e podemos assim ajudar os nossos amigos da retaguarda seja que esteja encarnado ou desencarnado proporcionando desobsessões proporcionando auxílios espirituais a espíritos que erradiam ódio sem ter uma pessoa determinada espíritos que manipulam mentes durante o sono e serão ajudados à medida que nós aperfeiçoarmos como espírito procurando nos evangelizar nos instruir segundo Kardec preceituou para nós evangelizando-nos com a moral cristã para melhor servirmos a causa cristã como filho de Deus sabemos que devemos obedecer aos princípios estabelecidos por Jesus e para entendermos Jesus plenamente precisamos entender Kardec e que o seu lar seja abençoado com as bênçãos divinas com as bênçãos da luz e do amor para que a paz resplandeça em suas vidas e o meio fisiopsíquico da sua casa seja recheado de luzes de paz de amor e de fraternidade para que você tenha consciência social e compaixão por aqueles que sofrem e esse despertar te impulsione para sintonizar com os espíritos do bem com os espíritos da luz e você torne-se um artífice da imortalidade aquele que acenderá para a luz e saberá estender a mão a todos que choram e sofrem nós vamos agora para o capítulo 22 da mediunidade nos animais existe e aí Obrigado.